Não sei, não sabe ninguém Porque canto o fado neste tom magoado de dor e de pranto E neste tormento todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto Foi Deus que deu-nos aos olhos Perdoou as rosas, deu-o ir ao sol e para dar-la Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Me pôs as telas no céu e fez o espaço sem fim Deu-luto às andorinhas Ai, deu-me esta voz a mim Nesse canto, não sei o que canto Misto de aventura, saudade, ternura e talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desbosto E o pranto nos rosto nos deixa melhor Foi Deus que deu-luto às ondas do mar Foi Deus que me pôs no peito O rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar Fiz poeta ao roxinal Pôs no campo o alecrim Deu as flores à primavera Ai, deu-me esta voz a mim Deu as flores à primavera Ai, deu-me esta voz a mim Amém